Essa relação com o universo é tão evoluída que o tempo presente, o tempo passado, não tem muita diferença, né? Sabe, Mãe, como é que explica essas coisas? Como assim? Essa coisa do tempo nosso, né? Não sei bem não, porque minha mãe contava muita história dos tempos antigos, né? Eu ficava só de escutar. Era muita história bonita, né? Passava nos tempos dos escravos que ela tinha. O Espírito é um vento. Você pode entrar, se você tiver de pegar um Espírito, se você tiver correndo para pegar, você pega em qualquer lugar. O Maracatu saiu dentro do Canaúlá. Foi criado dentro do Canaúlá. Então tudo fazia parte. Nós procuramos mostrar às pessoas que a religião afro, ela é a natureza. O chum é essa água que corre no rio, em Ansan é esse vento que sopra. A gente joga para ver como é que está o comeamento dos Espíritos, como é que a gente vai fazer, dar uma comida, aquilo, aquilo, outro, entendeu? Se precisar de matar um carneiro, vai matar para dar comida que esse sangue está pedindo. Se precisar de matar um boi também. As pessoas brigam muito por conta do nome que dão, né? Mas na realidade é você saber que existe algo sagrado, que não é só a gente, não é só pele, que a gente é pó. Qualquer hora tem uma coisa que rege a natureza, rege o universo. E isso tem a ver comigo, contigo, com ele. Essa coisa sagrada, sublime, ela existe. E a gente tem que ter reverência, que ela está inclusive dentro de nós mesmos. Meu apito tem, se mentir de jurema A seara tem, acabou que irá sema Meu apito tem, se mentir de jurema A seara tem, acabou que irá sema Danceu, danceu, dá-ma de paz, quem brinca primeiro Pedro Alves Cabral, é o rei verdadeiro Danceu, 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 dá-ma de paz, quem brinca primeiro Pedro Alves Cabral, é o rei verdadeiro O rei verdadeiro O rei verdadeiro Música Música Há uns dois anos atrás uma repórter da TV Jornal ficou meio assim comigo Entrava na cidade, Mestre Solion Coroado, né? É, disse quem é o mestre? Ele disse que não tem não, mestre não Quem é que dizia? Diz que sou eu Eu quero fazer umas perguntas aqui ao senhor porque Maracatu não é mais antigo Qual o enredo do Maracatu? Eu digo Maracatu Ela chegou e disse Maracatu, eu digo é Mas é que o que é que ele vai apresentar na rua? Maracatu Quantas alas tem? E o rapaz só tem uma Uma só mesmo? Só Qual é? Eu digo Maracatu Ele disse Maracatu, só tem Maracatu? Eu só tenho Maracatu Com quem eu posso falar para obter outra resposta? Eu digo aquele cidadão que está ali Que era o presidente da comissão de folclórico Vai lá falar com ele Aí ela chegou e disse, olha eu vou falar com o mestre ali Eu não sei, eu acho que ele não conhece nada Porque tudo que eu perguntei a ele, o enredo do Maracatu O tema do Maracatu, ele disse que era Maracatu O enredo era Maracatu Aí ele disse, você quer saber o que? Ele só quer saber tudo, ele só pôs Maracatu Aí ela fechou a câmera, fechou tudo e desapareceu, não apareceu mais Como é que surgiu Maracatu de Baco Virado? Surgiu do meu avô, né? Que era o marido da minha avó De minha avó passou para meu pai De meu pai passou para mim Morreu Aí minha mãe ficou e entregou para mim Ela conversava muito comigo, falava sobre Que o Maracatu tinha que continuar do jeito que foi deixado Não mudar Não botar negócio de caboclo Essas coisas que é jurema, né? Que a gente chama Nagô, não pode ter jurema E não deixasse assim Ninguém levar boneca Não deixasse no museu Aí se eu não pudesse, eu morresse E se eu entregasse ao meu filho Jumar Não, tem um dentro do Recife que quando sai, sai com garrafa de pitum Sai com aquela flecha de homem da rua, né? Que é o Exu, né? Que a gente não gosta nem de falar assim Sai com isso, mas isso aí não é coisa boa, não A gente deixa isso para o terreiro No momento que a gente está no terreiro Então vai louvar aqueles espíritos, né? Não pode estar louvando ele na rua, não Porque aquele não pode mesmo Fala muita coisa errada Muitos Maracatu falam muito errado Aquilo que a gente não pode fazer dentro do Candombé faz na rua E aquilo que o Candombé não pode fazer na rua faz dentro do Ilê O Ilê que eu digo é a casa do Santos Maracatu é esse Maracatu Que eu estou aqui Que eu entro aqui no meu pegi Que eu faço o meu ritual Que eu entro aqui no meu pegi Que eu faço o meu ritual Que os pegue a minha inhação Que dou a minha obrigação Que bota esses dois bombos Esses três bombos para aqui Que dou a obrigação neles São quatro da frente, né? É, os grandes Que dou a obrigação neles que eles comem com tudinho Que dou a obrigação neles que faço o meu ritual E que pego toda a carne da obrigação Toda a carne da obrigação Bota tudinho para meus batuqueiros comer É uma coisa que diferenciou do Maracatu Quando foi fundado todo mundo do Maracatu Era do Candomblé Mas hoje a maioria do pessoal do Maracatu Não é do Candomblé Participam do Maracatu porque gosta O sonho O baco é envolvente Eles tem assim como uma coisa simples É uma brincadeira de carnaval Então não querem nem saber da religiosidade O Maracatu Ele foi criado por africanos Mas é brasileiro Afoxé não Afoxé é africano Existe na África Na África o pessoal conhece afoxé E o pessoal que faz afoxé aqui Eu não sei o porquê Que eles fazem as coisas por outro lado O negócio me preocupa muito Se você veja afoxé em urubá Quer dizer que dança aos mortos O cara faz um afoxé aqui Só pra brincar Veio que é um negócio sério E é um negócio que vem da religiosidade É de dentro mesmo É muito O vínculo é muito maior Do que o do Maracatu Quando a gente sai assim Do Maracatu A gente não tem que dar uma oferta Pôs santos Então ali já é pra afastar aquilo ali Porque em Maracatu Carnaval Aparecem muitas coisas boas E muitas coisas ruins É isso mesmo Então a gente já deixa o ruim lá preso E só sai as correntes e limpa né A gente já deixa o ruim E a gente não tem que perder Mas o amigo está a ver E a gente já deixa o ruim Que as coisas se torne E a gente ainda tem que perder A gente já deixa o ruim A gente já deixa o ruim E a gente já deixa o ruim Para a gente acordar O que é isso mesmo E a gente já deixa o ruim ый,ый,ый,ый,ый Ele é um ondata nos mandatos, dependence French barato, a gente a briscila Pará, pará e tudo lá que espera, Pará, pará e tudo lá que espera. Pará, pará, ojiga até ojiga, Ojiga até ojiga. Pará. 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 Eu não tenho a menor vergonha de meus ancestrais terem sido escravos. Vergonha deveriam ter que escravizá-los. As pessoas hoje em dia, eu sou descendente de francês, mas não dizem que é descendente de pirata. As pessoas dizem que eu sou descendente de português, mas não dizem que são descendentes de criminosos, se é que vieram com pepina de degredo. O que era com pepina de degredo? Eram pessoas que lá em Portugal cometeram algum tipo de crime e pagavam esses crimes viajando para essas terras que ainda não exploradas, para fazer trabalho para a coroa. Era como um trabalho comunitário hoje. Os negros, eles sempre foram de candomblé. Aí eles armavam assim, um palhão assim na senzala e diziam que estavam cantando para a vida da Conceição. Os patrões também eram muito burros, aí diziam que estavam cantando tudo ali em africano, por ele ter vindo da África, né? Mas eles estavam cantando, eram as toalhas do orixá, né? Aí eles estavam cantando assim essas coisas, cantando para Ixu, cantando para Ogum e tudo. Então o pessoal dizia que ele estava cantando em urubá, né? Cantando em africano, né? Mas ele estava cantando para o santo, embaixo o santo estava comendo. Todo mundo era oriundo da seita mesmo, todo mundo vivia da seita, porque os escravos aqui todos eram, é como dizem na gíria, eram changozeiros mesmo. Então o maracatu não podia nascer em outro canto. Naquela época eles pegavam, eles conheciam as pessoas, a negra no caso, e levavam para a igreja para ser coroada dentro da igreja católica. Então ela tinha que ter, ela ser uma rainha mesmo, coroada oficialmente, ali no rosário dos homens pretos. A rainha do maracatu do barco de verdade, ela tem que ser negra. O maracatu tem um rei amarro. O rei amarro é a figura de um índio, que é quem abre os caminhos no maracatu. E daí saiu essa sequência de coisas, né? Os personagens do maracatu, como todo mundo sabe, que é uma corte formada, só que acompanhando a corte vem o batuque, né? A rainha também está lá em cima na postura dela, mas, pera bem, se não tiver um batuque não tem rainha. Aí depois vem a corte, vem o embaixador, embaixatriz, a princesa, o conde da condensa, que é o que eles faziam, que era a fidalguia das cortes, né? Então ele faz e apresenta. Tem os lanceiros, que é quem vem guardando a corte, né? É feito hoje a dama do passo. Para ser uma dama do passo, geralmente, era uma pessoa ou da mesma idade da rainha ou mais velha, certo? Que não tinha, já tivesse passado pelo ciclo menstrual, não tivesse mais, não tivesse mais relacionamento sexual. Quer dizer, é aquela mulher só no nome. Tá entendendo? Porque, você vê, enquanto numa corte normal, a substituta da rainha é uma princesa, né? No maracatu não, tem que ser a dama do passo. A dama do passo, que é uma das coisas mais importantes, porque onde está o segredo do maracatu? Está na mão dela, que é a calumra. E toda a calumra de maracatu, ela tem o nome de uma pessoa, homenageando um ancestral. Nossa, é, em homenagem a princesa Dona Isabel. Tem a outra que é a Dona Clara, a outra é a Dona Herondina, a outra é a Dona Leopoldina, não sei quem, tudo que já foi matéria. E que, para a gente da seita, foi matéria, quando passa para o outro plano, passa a ser egum. Então, a fortificação do maracatu é aí, é onde você tem que segurar a história da religiosidade, em cima dessas calumras, que é com as oferendas que são feitas. O posto estandarte, que também é obrigatório, que é quem vem trazendo o símbolo da agremiação, né? O escudo da agremiação, vem ali na frente indicando a todo mundo que é ele que vem passando. As baianas é, representando o quê? As senhoras da corte, né? Umas tem, veja bem, tem as damas ricas, que representam as mulheres dos senhorzinhos, gente, aquele negócio todo. E tem as outras baianas normais, que é que representam o candomblé. Tá certo? Tem uma que chama uma dama do buquê, que é que vem com um buquê de flores na mão, quer dizer, é como se fosse uma fidalga da corte, que vinha com um buquê para presentear alguém. Então, o maracatu gira em torno disso. Então, o maracatu gira em torno disso aí. O que a gente tá puxando? Tá bom? É tudo isso. Agora, para extrair. Agora, que tudo entra na comba agora aí. A música faz parte da cultura popular brasileira, faz parte da cultura popular de Pernambuco, da nossa história, do nosso povo e, principalmente, dos nossos ancestrais. Então, a gente tem esse papel, eu acho mesmo, sabe? De mostrar, mostrar essa música, oportunizar esse que a gente tá fazendo aqui no Beco, na comunidade, trocando o coco, mostrando pra eles. Eles também tocam samba, eles tocam afoxé, frevo, ciranda, maracatu, tocam os toques de candomblé que a gente passa, que a gente é um terreiro, o dono Oxum é a dona desta casa. Então, a gente passa, na realidade, essa riqueza afrodescendente que a gente herda. Eu assisti de Coim, que é o presidente da Intercap, ele disse uma coisa, ele disse um dia da palestra dele lá na rádio, ele disse, olha, eu, em qualquer lugar que eu vou, eu parabenizo e brigo e luto pela Casa Xambá. Eu dou a maior ênfase à Casa Xambá. E eu sou suspeito até de dizer qualquer coisa, porque sou do Xambá. Aí ele explicou por quê. Sabe por que eu brigo e faço qualquer coisa pela Casa Xambá? Porque eu fui na Casa Xambá há 22 anos atrás. Dona Silvina ainda era viva quando eu fui na Casa Xambá. Depois voltei na Casa Xambá, há 22 anos depois, e a casa do mesmo jeito. O que o Xambá procura, logicamente, nós não vamos mantermos tudo que era feito há 50 anos atrás. Porque eu ia ter que manter uma casa com a coberta de capim, eu ia ter que manter uma casa com... A gente temos que acompanhar o modernismo de algumas coisas e mudar. Até para poder dar às pessoas que vêm nessa casa um ambiente mais confortável. Mas as práticas religiosas do Xambá, a gente continua fazendo o mesmo. Então, é uma outra mensagem em que a Xambá gostaria de que as outras nações seguissem nessa mesma ramificação dela, de é manter as suas tradições como elas vieram do começo. Porque eu acredito que dá mais força ao Axé, dá mais força à Casa. Porque o que você analisa, muitas vezes, é o seguinte. Então, a gente sabe que renovar é bom, mas renovar, quando vai tirar a sua questão original, não. Eu acho que a mudança no Leão Curuado foi muito pouca. Eu ia bem. Porque Luiz era aquela pessoa que aqui em mim era considerado um olô, que é a autoridade máxima na religião nossa, né? O pessoal na rua. E ele sempre vinha mantendo aquela atividade séria aqui. A coisa dele era, assim, aquele negócio. Eu acho que ele era, assim, eu procuro até ser igual a ele. Porque ele tinha, acima de tudo, o envolvimento do maracatu com a religiosidade. Eu acho até que seja até o único maracatu que vem segurando a história hoje, dentro daquele que foi, de onde nasceu, é o Leão Curuado. É tanto que eu digo a todos, digo a todo mundo, que eu não sou mestre. Posso ser mestre em outro maracatu, mas no Leão Curuado eu não sou mestre, porque eu não posso mudar. Mestre pode mudar o que quer, faz o que quer, sabe? Então, no Leão Curuado eu não posso mudar, tem que manter aquele que eu peguei. Então, por isso que eu não digo a ninguém que sou mestre do Leão Curuado. Sou presidente. Esse foguete, a gente percebe que essa brincadeira, ela se fortalece muito com o axé do orixá, com o axé de mãe preta, segurando. E isso a gente tem aqui, que a gente é um terreiro também, a gente é do santo, tem essa ação afirmativa, acredita que esse axé, com toda intolerância, porque você botar tambor de madrugada na rua é bronca em qualquer lugar. Assim aqui também é. Só Deus e os orixás sabem o tempo que o povo levou, o sofrimento que levou para poder garantir, né, na cultura, na formação, na resistência, o som dos tambores, né, na rua. Mas assim, então a gente já faz essa brincadeira, a gente já faz esse encontro. É uma sambada de coco. E essa história vem do século passado, vem com os nossos avós, vem da aldeia de Paratypa e Paulista, as abombas que a gente toca tem mais de 150 anos. Meu maracatu só toca pessoas disso aqui, olha, comunidade. Eu me via preocupada com esses meninos que viviam na rua. Não era menino de rua, é menino que vive na rua. E como eu chegar, eles não sabiam, eu tinha muito medo. Porque esses meninos de 15 anos, cada braço desse tamanho, né, menino tudo forte, já com duas, três pistolas de lado. Como é que eu chegava a esse menino? Eu tinha medo. Eu disse, já sei. Quando o maracatu começa a tocar, eles começam a encostar. Foi aí que eu visguei eles. De uma vez que eu visguei eles, aí eu vou zelar, né? Eu vou ter que segurar eles aqui. Eu não solto. E eles por aí estão trazendo o quê? Em greve, em francês, que eles pagam 300 reais, 400, 500. Ou então, paga em dólar, né? Ou em euros, paga ele pra tocar no maracatu. Porque o estrangeiro vem lá, ele quer aparecer no maracatu. Quer dizer, eu toquei no maracatu no Brasil. Mas não é assim não, filho. E o meu povo que treina o ano todinho. Se eu botar um estrangeiro pra tocar numa falha dessa, esse aqui vai ter que ficar encostado, esse vai ficar encostado, ou esse daqui. Eles vão gostar? Ele vai gostar? Ele não vai gostar, não. Eu quero que tá acontecendo com o maracatu. Se ela não quiser, ou tu esquece. Eu não quero, não. Eu não quero nenhum tocando no meu maracatu. Hoje, no carnaval, os maracatuns vivem uma certa concorrência, uma disputa entre eles. A Avelina, por exemplo, é onde se concretiza essa competição entre os maracatuns. O que a senhora acha dessa competição entre os maracatuns no Recife? Eu não acho de acordo, não. Porque a gente deve ser o quê? Unido, né? Não tem esse negócio de disputar, pra ganhar, como é, ponto, né? Porque eu fui convidada. Eu me inscrevi. Mas só que a gente não vai participar. Porque eles querem o quê? Botar muita coisa na frente do maracatu. E a gente não aceita. Eles botam santo, vestido trajado de santo, essas coisas, A, B. Nós não vamos botar. Aí eu não vou aceitar. Aceito sim. Vai apresentar, cantar, em casa daiana brincar, mas do jeito não. Se você, pra segurar sua tradição, você tem que se abster de concursos, dessas coisas, porque é onde você é incentivado a mudar. Tá certo? Por motivos dele mesmo. De querer fazer a cultura do jeito que eles querem fazer. Ele incentiva a mudar, né? A inserir coisas que não compatíveis com as suas agremiações, e vai acabando. Como é que você consegue juntar tantas pessoas em bordo? Eu sou muito querida, graças a Deus. Eu chamo, vem. E você sabe, quando a agraniação tá na alta, não precisa nem você chamar, eles chegam. Mas isso é por causa do... Da alta do Maracatu, da alta do Guaco Ebroco. Eles chegam. Porque uma coisa que a gente viu, assim, a gente tava conversando, o Srafonso, tal, mesmo o Sraonso, eles são um pouco contra a participação do Maracatu. É, exato. E você, na verdade, é favor, né? Eu gosto de competição, gosto. Competição é um estímulo para as pessoas que saem do Maracatu, até para a própria agraniação, é um estímulo. Você saber que você é o melhor, você não gosta não de ser o melhor, não? Só tem a gente. Os rapazes, os rapazes, os rapazes, você só quer ver os três. Estrela, Brilhante, Encanto da Alegria e Porto Rico. Qual estrela brilhante? É o daqui de cima. Glória do Pinho. Glória do Pinho. Só quer ver os três, o pessoal. Só fala nos três. Só falar nos dois, né? Agora é só falar nos três. Que chegou, o menininho chegou, tá incomodando pra caramba. Um encanto, filho. Um encanto da Alegria. A criancinha de sete anos. O nosso baque, eles dizem que são baques virados, mas eles não estão com o baque virado. Tem isso aí. Eles querem ser, eles querem ser assim, melhor do que os outros Maracatu. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho meu Maracatu, porque tem um baque melhor do que os deles, mas eu não posso dizer, eu não vou rebaixar ele, que ele ser melhor, me apresentar, porque eu sou rainha. Aí eu vou ser melhor, dizer, porque eu sou rainha, vou o quê? Me exibir, porque eu sou rainha. Não. Eu acho que nós somos iguais. Nós devemos o quê? Ser unidos. Entendeu? Porque na união tem tudo. Na desunião tem o quê? Tem nada. Muitas vezes você faz cem anos uma sambada e depois ela se acaba, porque você não deixou a memória, não deixou os registros. Às vezes a condição seguinte é adversa, como foi já da nossa tempo, de ter estado político, de dizer que era proibido e passou muito tempo sem fazer, ou fazendo a clandestinidade e tal. Então, assim, tem que ter a memória. Eu acho que a cultura popular, ela precisa, ela merece, tá entendendo? Ela tem que ter a memória, não só oral, acho oral importante, fundamental para a sua resistência, para a sua identidade. Mas hoje, ela não é mais proibida, não. Hoje ela pode mostrar a sua cara. Hoje a lei, mesmo que era proibida por lei, a polícia entrava, saqueava os terreiros, botava, né, no porão do Palácio do Campo das Princesas, como está cheio. Hoje não. Hoje a gente tem que ter a memória, para passar para os nossos filhos, nossos netos, integrar todo mundo. Hoje a gente tem que ter a memória, nunca. Tchau, tchau. 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 Tchau.